Olá, tudo bem com vocês? Bora fazer a análise da heroína do mês e no fim desse vídeo eu vou convocar umas fichas que eu tenho desses eventos aqui e aí vocês vão ver se eu vou dar sorte de pegar alguma coisa. Então bora falar dela. A Sinisia é bruxo, né? Não dá pra tirar o ataque dela, né? Ela resiste aqui. Bacana. E ela tem esse passivo que é bem diferente, que lhe dá 5% de ataque pra cada inimigo que não seja de natureza. Isso no início da partida. Então começou a partida, se tiver um inimigo de natureza no outro time, ela vai ganhar 5% por quem não é de natureza, ou seja, 4x que dá 20%, né? Começou a partida, ela já tem um buff de 20% de ataque. Eu não consegui ver vídeo aqui no YouTube de alguém testando, mas o que eu entendi é isso. Se alguém pegou a Sinisia e não é isso que eu acabei de falar, comenta aí que eu vou fixar o comentário. Mas foi isso que eu entendi, né? Ela ganha um buff de 5% por cada inimigo que não é natureza. Então se o adversário tiver um de cada cor, significa que um é natureza, o resto não. Então ela vai ganhar 20% de ataque. E aí se você tá em fase de mapa, torre, etc, e esse buff ele é removido, quando você passa pra próxima onda, ele volta, né? Beleza, ela tem um ataque muito alto, por conta disso defesa e vida é baixa. Ela vai bater 240% em todos. Uma porcentagem assim que não é alta, tá numa média aí, né? Por exemplo, o Hachiko bate isso, mas ela tem um ataque alto e mais isso daqui faz ela bater um pouco mais forte que o Hachiko. Só que não chega nesses danos aqui. Ela fica por aqui, é ataque de réu com traje. Ela dá de réu com traje, não. Porque a porcentagem é maior. É porque isso daqui é sem emblemar, né? Então, como a gente sempre emblema, quebra limite, ela vai tá mais ou menos aqui mesmo. Pantera, Guardiã, Mestre, Lebre com traje, né? Pra médio, tem uns médio que bate mais, tipo o Sobek, Kill Ré, Kong e Guardião, traje. Mas o bacana dela é que ela bloqueia 60% de cura. E Herói Verde, é meio difícil achar Herói Verde que bloqueia cura. O que tem, normalmente, bloqueia de 3 alvos ou rouba de 3 alvos. Tipo, eu canei com traje, com o primeiro traje, rouba, só que é 61%, só que rouba só de 3. E Coturso, que é do evento de Kalevala, rouba só de 3. Rouba ou bloqueia, não é a mesma coisa, quase. E aí tem o Yunnan, que bloqueia 51% de todos, só que é lento e é só 2 turnos. Então, no fim das contas, é que... Não sei se tem o Herói Recente, Verde, porque eu me basei no aplicativo e ele tá atrasado. Então, eu não lembro se saiu o Herói Recente que bloqueia muito. Eu sei que tem, por exemplo, o Misty Weaver, que eu até tenho aqui. Só que aí... Ele bloqueia tudo, mas é só de 3 também, né? Ele não é nem bloqueia, ele resiste, né? É de tudo, só que só pega em 3. Então, eu acho que 60% pra todos... É uma porcentagem boa que você... Não é muito fácil de achar esse debuff. É bom que você tenha pelo menos um que faça isso. Pra você enfrentar na guerra aquele tipo de Herói que tem ali, né? De alxã, de cura... Às vezes... Arco, rato... Só que a rato resiste, tem que tomar um pouco de cuidado. Resiste não, quando ela ativa, ela se protege contra a buff. Mas é bom ter esse tipo de habilidade. Pelo menos um Herói você tem que ter pra se preparar contra esse tipo de defesa. Ela não bate, assim, incrivelmente forte, mas... Ela tem esse dano de sangramento pra ajudar. Que, inclusive, é bacana porque é só 2 turnos. Então, é um dano de sangramento que não dá muito tempo, assim, pro adversário dissipar. É bem forte isso daqui pra 2 turnos, né? Se você emblemar ela pelo ataque... Vai dar aproximadamente... Assim, eu não vou considerar que você vai quebrar 2 limites. Eu vou considerar que nem quebre limites. Só emblemado pelo ataque... Esse dano aqui vai ser de aproximadamente 180 por turno. 190, mais ou menos, por turno. O que vai dar quase 200 por turno. Eu acho que complementa bem pelo dano, né? Contra o personagem de gelo, não dá pra dissipar. E dura mais de 2 turnos. Aí é bacana, né? Pra enfrentar aí uns Heróis de gelo. Vai durar mais de 2 turnos. Então, o prejuízo é um pouco maior em quem é de gelo. E ela dá 10% de geração de mana pra quem for de natureza. Eu acho que esse é aquele tipo de herói. Tipo assim, o top play pode até não querer upar esse tipo de herói aqui. Não vai usar na defesa. Mas eu acho que ela é uma arena que quebra o galho de muita gente. Eu acho que se eu pegasse hoje, eu upava tranquilo. Por causa dessa combinação de males e bloqueio de 60% de cura. Eu acho que numa média grande, assim, de jogadores de empares. Acho que dá pra upar. Você pode até não ter umas peças, assim, incrivelmente boa verde na defesa. Dá pra usar ela bacana, né? Principalmente de flanco ali, pra ela já dar esse incômodo, assim, do cara que for se curar. Vai bloquear 60% da cura dele, né? Então, acho que ela é uma heroína bem bacana, hein? Pra uma média alta de player estar usando. Pra potencializar esse dano dela, é legal a gente usar quem tira a defesa. Você pode usar com o Frigg. Você pode usar com o Mahat, da quinta temporada, que faz o mesmo papel ali da Frigg. Você pode usar com a herói que bate em 3. Marcel, Almu. Colega. Esses daqui são minhas armas contra a herói que cura, né? Principalmente o Misty Weaver, porque ele bloqueia 100% e quando o cara tenta se curar ainda leva um dano. É o melhor dos cenários. E esses dois aqui, eles roubam cura, né? Só que nem sempre dá pra usar Victor e Wanda. Nem sempre encaixa na equipe que eu tô montando, dependendo do adversário. Então, por isso que se eu pegasse ela, eu upava, né? Pra ficar 4 aqui. Que eu acho que ia ficar bem servido. O legal seria ter um de cada cor, né? Mas é o que dá pra ter. E aí, por isso que eu acho interessante essa habilidade. Eu gosto de usar esse tipo de habilidade. Emblemaria ela pelo caminho do ataque e defesa, né? Se fosse usar na defesa. Que não seria o meu caso, porque eu tenho vários heróis melhores que ela. Misty Weaver, Mãe do Norte, Cadillin. Arco, que dá pra estar em defesa melhor do que ela. Então, seria mais pra esse caso de eu ir na guerra. Escolher um time que tem ali herói de cura. Então, é uma heroína assim que pode ser que o galera mais no alto nível ali não vá querer usar. Porque eles tem armas muito melhores pra bloquear a cura. Como o próprio Misty Weaver que eu acabei de mostrar. Eles tem armas muito melhores pra dar dano forte em todos ou em 3 alvos. Mas aí, mais pra galera, né? Tá um pouco abaixo ali. Que ainda não tem um plantel muito variado. Pode ter essas habilidades aí do jogo. Então, a nota da Sinise é nota 4. Então, bora fazer a convocação agora pra ver se sai alguma coisinha aqui pra mim. Deixa eu testar umas ficha... Na verdade, eu nem vou gastar muita ficha prata porque o caminho já acabou, né? Caramba, eu vou usar só 5 aqui. Tá só vindo a era de 1 estrela. Agora de 2 estrelas. Opa, veio 3 estrelas. Então, bora lá. Primeiro aqui, tenho 3. Pra ver se já vem Sinise também, né? Não vê. Eu aceito a Misty. Eu aceito aquele roxo. Juga de prata. Eu aceito a Foca. Eu aceito também esse traje do Rock. Ah, não veio nada aqui. Bora ver uma tropa aqui. Não veio tropa. E mais uma fichinha aqui. É, não veio nada e nem Herói do Mês. Valeu, galera. Agora que eu tô voltando a postar vídeo. Dê um like nesse vídeo. Comente qualquer coisa aí. Deixa um valeu aí nos comentários. Só pra voltar ao engajamento do canal. Que eu fiquei mais de uma semana sem postar. Beleza? Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.